Olá pessoal do canal Procurando Ideias Compenho e Procurando Ideias, eu trouxe para vocês essa linda faixa de cabeça. Ela cobre as orelhas, cobre a testa e cobre a cabeça. Muito linda, perfeita. Ela é muito simples de fazer, muito fácil. Um projeto para iniciantes. Eu dou todo o passo a passo aí e vocês, espero que aproveitem e façam bastante, porque o inverno está chegando e vai vir muito forte e a gente vai andar com elegância, né gente? Porque roupa de frio assim, além de aquecer também dá muito charme e elegância. Espero muito que vocês gostem e que vocês façam bastante aí, para vender e para vocês mesmos. Deixe um like para mim, se inscreva no canal que ainda não é inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos lá ao passo a passo. Para este projeto, vou usar o fio Alice. Esse aqui tem 100 gramas, mas o que a gente gasta é muito pouquinho. Vocês podem estar usando aí sobras de fios que vocês têm. Esse aqui é Teixe 500, 50% acrílico e 50% poliéster. Essa cor aqui, eu tenho que dar a cor, porque às vezes eu não dou e me perguntam, né? Essa cor aqui é o 4323, é o Carmin. É uma cor muito linda. Mas vocês podem usar o fio que vocês tiverem, porque isso aqui é só uma referência, tá gente? Já falei que o Teixe dele é 500, mas se vocês fizerem com um Teixe mais grosso, também fica super lindo o projeto. Vou usar a agulha de crochê 4,5mm, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro. Vamos fazer aqui correntinhas, quantas forem necessárias para dar a circunferência da cabeça menos 5cm. Faço assim a primeira laçadinha, que a gente não conta com um ponto, e vamos fazendo as correntinhas. Até atingirmos, no meu caso aqui, a minha cabeça mede 55cm de circunferência, e eu vou fazer com 50cm. Fiz aqui, o meu deu 67 correntinhas. Então, agora eu vou pegar assim, sem torcer o fio, olha, sem torcer as correntinhas, eu vou lá na primeira correntinha, vou introduzir a agulha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, fechei com um ponto baixíssimo, trabalho uma, duas, três correntinhas. É muito simples essa faixa, tá gente? Vocês vão fazer com muita facilidade, é para iniciante mesmo. Essas três correntinhas, aqui foi o ponto baixíssimo, e mais três correntinhas. Essas três correntinhas já correspondem a um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base. Para cada correntinha, vou fazer um ponto alto até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, ao invés de eu ir aqui na terceira correntinha, eu vou bem aqui nessas duas alcinhas em cima do ponto, ó, fica entre os dois pontos. Aqui, o que que eu vou fazer? Vou puxar esse fiozinho, alongar ele um pouquinho mais, introduzo a agulha de lá de trás, ó. De trás para frente, puxo esse fiozinho que eu abandonei lá para trás, ó. Ele fica aqui, olha, como fecha bonitinho, olha. Agora, como eu vou trabalhar pegando só as alcinhas de trás do ponto, aqui mesmo, ó. Eu já vou na alcinha de trás, aqui mesmo onde eu tô, ó. Puxo o fio e faço assim, ó. Fico as duas alcinhas, faço um ponto baixo, ó. E faço uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Tá vendo? Eu já fico atrás e já fico com o meu pontinho alto. E vou trabalhar um pontinho alto para cada ponto de base, pegando só nessa alcinha aqui de trás. Quando eu for fechar novamente, eu volto com vocês, para a gente fechar. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz meu último ponto alto em cima desse ponto alto aqui, tá vendo? Ele fica bem justinho aqui. Quando a gente chega no final, ele fica aqui bem justinho. Nós temos que ter em todas as carreiras o mesmo número de pontos altos, tá? Para não abrir e também para não fechar se fizermos pontos, menos pontos. Então, eu sempre gosto de contar, para ver se eu fiz a quantidade de pontos certinha. Então, eu sugiro que vocês contem também. Aí, aqui, na hora de fechar, a gente tem esse ponto alto que começou e tem essas duas alcinhas aqui. Olha, ela fica bem aqui, ó. No meiozinho, antes do segundo ponto, ó. Fica bem aqui, as duas alcinhas. Eu alongo um pouquinho essa alcinha que tá na agulha, deixo ela aqui, vou lá naquelas duas alcinhas de trás pra frente, pego essa alcinha, coloco na agulha, levo ela lá pra trás, com jeitinho pra não vir ponto a mais. Levo pra trás, ó. Fiquei com ela aqui na agulha. Não ficou? Então, agora eu não tô... Fechou a carreira, tá vendo como fica bonitinha? Aí, agora, eu não tô trabalhando só com a alcinha de trás, eu volto, deixo ela aqui na agulha. Volto na alcinha de trás, puxo o fio e fico assim, com as duas laçadinhas na agulha. E vou fazer como se fosse um ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo, ó. E faço uma correntinha. Então, já fico aqui com o meu primeiro ponto alto feito. E vou lá no segundo, ó, só pegando a alcinha de trás e vou continuar fazendo aqui os meus pontos altos, só pegando na alcinha de trás. Vai ficando bonito, dá esse efeito dessa nervurinha aqui. Fica muito simples e bonito, gente. Então, vamos fazer. Quando chegar aqui no final, vocês já sabem, ó, o último pontinho alto é esse aqui, ó. Tá bem esprimidinho aqui, vocês vão pegar a laçadinha dele de trás, que tá aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês, que fica bem escondidinho. A gente faz assim, a gente vê logo, a gente vai trabalhar nessa daqui, que corresponde a esse ponto. E ele tá aqui, ó, a alcinha dele tá bem aqui atrás, ó. Aí, a gente faz outro ponto aqui. Quer contar? Conte pra ver se fez a mesma quantidade da carreira anterior, tá? Não vamos diminuir nem vamos aumentar pontos altos. Eu vou fazer aqui por seis carreiras. Se eu ver que tá bom, eu volto com vocês. Se não, eu faço sete. Eu volto com vocês quando eu terminar. Bem, terminei aqui, fiz quantas carreiras eu achei necessárias. Então, fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Olha, esse fechamento é lindo, fica perfeito, tá vendo, gente? Muito bonito mesmo. Então, ficou um acabamento impecável no trabalho. Vou dar aqui a medida pra vocês de quantos centímetros fiquei. Olha, fiquei com 14 centímetros, quase 14, né? 13,5, quase chegando ao 14. E agora, nós vamos fazer as carreiras de finalização. Olha, aqui no final, eu cheguei, fiz o último ponto, vou aqui naquelas duas alcinhas, não vou pegar lá atrás, nem vou trazer o fio pra lá. Aqui mesmo, eu vou, introduzo a agulha e faço meu ponto baixíssimo. Terminei. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Volto aqui no mesmo ponto de base e faço outro ponto baixíssimo. Ó, volto no próximo e vou no próximo e faço o outro. Vou no outro e faço um ponto baixíssimo. Sem apertar. Porque esse ponto baixíssimo, ele já vai dar uma sustentação aqui. Nós não podemos apertar. Ó, em cada ponto, nós vamos introduzir a agulha, puxar e passar por dentro da laçadinha que tá na agulha. Em cada ponto, a gente vai e passa pela laçadinha da agulha. Introduz, puxa o fio e passa pela laçadinha da agulha. Introduz, puxa o fio e passa pela laçadinha da agulha. Sem apertar. Quero mostrar pra vocês, olha, que eu fiz a contagem de pontos em cada carreira e a minha faixa ficou retinha, tá? Nem abriu e nem fechou. Com a mesma quantidade de pontos em cada carreira. Tá? Então, vamos fazer essa carreira toda de pontos baixíssimo e depois vamos fazer aqui embaixo também. A mesma coisa, ponto por ponto, um ponto baixíssimo. Terminei aqui de fazer meu último ponto baixíssimo. Vou cortar o fio e vou puxar. Aqui nós vamos colocar depois na agulha de tapeceiro pra gente fazer aquela finalizaçãozinha perfeita. Porque está maravilhoso. Olha só, esse acabamento fica tão bonito, né gente? Dá uma firmeza e fica assim, ó, muito bonito. Agora, vamos fazer aqui na parte de baixo. Escondendo esse fiozinho aqui do início, podemos começar por aqui mesmo, tá? Depois, esse fiozinho, como a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo, depois a gente coloca ele na agulha de tapeceiro e esconde, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar o fio aqui, ó. E vou começar. Aqui, nós não temos correntinhas, mas nós temos essas alcinhas, olha. Aí, o que que nós vamos fazer? Pegar o, ó, botar o fio assim na mão, puxar, deixa o fio solto ali, depois a gente vai arrematar ele com a agulha de tapeceiro. E vamos passar aqui, ó, um por um, aqui ele fica larguinho, porque ele tá soltinho ali. Um por um aqui, ó, alcinha por alcinha, tá vendo? A alcinha da correntinha que começamos, é aqui que a gente vai fazer nosso ponto baixíssimo. Eu tô assim, de ladinho aqui, e tô meio tortinha. Aqui, ó, vou puxar, ó, sem apertar, tá, gente? Vamos suavemente fazendo os pontos baixíssimo, olha. Introduz a agulha, puxa o fio, passa por dentro da alcinha que tá na agulha. Introduz, puxa, passa por dentro da alcinha, olha. Vai ficando muito bonito, aí vão ficar os dois acabamentos iguaizinhos. Vamos fazer assim até o final da carreira. Fiz o último ponto baixíssimo, vou cortar o fio, vou puxar, e vamos fazer o arremate daqui e daqui exatamente iguais. Gente, tá maravilhosa? Olha que lindo, gente! Olha só, vamos fazer então o acabamento. Olha, vou pegar aqui o fio, ó, colocar na agulha de tapeceiro, essa agulha aqui é maravilhosa. Agora, eu tenho aqui, ó, as duas alcinhas primeiras, que inclusive ela tá frouxinha, porque o fiozinho aqui do início tá solto. Vou segurar ele aqui, vou passar, ó, o fiozinho lá pra trás, o que a gente acabou de trabalhar. Agora, vou lá no meio, ó, tem duas alcinhas, ó, que a gente acabou de fazer. Vou introduzir a agulha lá dentro dele e passar o fio lá pra trás novamente, olha só. Não fica bonito? Agora, aqui atrás, olha o que eu vou fazer, gente, o início com o final. Vou dar dois noizinhos, mas bem discretinho, ó, dei um, ó, dei um nozinho aqui bem discretinho. E vou dar outro, ó, bem discreto. Fica bem justinho. Agora, vou pegar esse fio e esse, vou passar aqui por dentro e vou cortar o excesso. No finalzinho que eu passar, cada fio, eu vou abrir ele assim, olha. Ó, já ensinei pra vocês. A gente abre, tem três fiozinhos, a gente passa dois por um ladinho e dois por outro. Deixa eu fazer nesse aqui, que aí vocês vão entender. Pera aí. Coloco o fio na agulha de tapeceiro e vou escondendo. A gente vai fazendo isso com cada um dos fios. Aí, eu passo aqui por dentro, ó, passei um pouquinho. Vejo se não tá aparecendo do outro lado. Puxo, puxei, ó. Agora, eu a divido. Como estão saindo todos eles de um lugarzinho só, o que que a gente faz? A gente bota aqui, ó, o fundinho da agulha, no último ponto que passamos, e puxamos uma partezinha dele pro outro lado. Ó, essa partezinha aqui, ó. Então, eu fiquei assim, ó. O fio tá aqui, ó, o ponto, e de um lado tá saindo dois fios, de outro tá saindo um. Aí, eu pego aqui, sem apertar, sem repuxar pra não franzir nosso ponto, ó. Dei um nozinho, dou mais um nozinho. Tá vendo? Não desmancha mais. Já dei um nó aqui, já passei aqui por dentro. Dei outro nozinho, desmancha mais. Agora, eu pego aqui, coloco na agulha tapeceira novamente, escondo mais um pouquinho, corto o excesso. Vou fazer a mesma coisa com esse. E aqui embaixo, nós vamos fazer aquele acabamento que acabamos de fazer ali em cima. Passar no último pontinho, no meio do outro, passar lá pra trás e fazer o arremate. Terminei de fazer o acabamento dos dois lados, ficou super lindo. Olha só, gente, que lindo. Muito lindo mesmo. Essa faixa aqui, ela cobre a testa, cobre as orelhas e cobre até o finalzinho da cabeça. Fica super linda, charmosa. Pra quem não quer botar a touca ou quer variar um pouquinho, né? Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. É um projeto super fácil, para iniciantes mesmo. E que vocês façam aí bastante, pra aquecer a cabeça de vocês, pra vender, porque tá muito na moda e também, né? O inverno tá aí e dessa vez o inverno vai vir com força total. Se no outono já tá frio, imagina no inverno. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem bastante. Muito obrigada e deixe um like aí pra mim, se inscreva no canal, me ajude compartilhando o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.